Aê, 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 fez jeito não aí, só mandei lá um atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal do Slux, porra MAMASTE Aê, 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 ca vouro Vá Vá Cavucada decepção Vá pá 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 Cavucada decepção Að outra A ответão Vá DJ Andrei, é o brabo da putaria DJ Andrei, a nova moda tá lançando Olha só, olha só, olha só, preste atenção É só catucado, 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 catucado Olha só, olha só, preste atenção É só catucado, catucado, catucado Olha só, olha só, preste atenção Catucado, catucado, catucado Cavucado, cavucado Cavucado, cavucado Vapo, vapo, cavucado E aí Andrei E aí Andrei É o brabo da putaria